E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo aqui nós vamos criar uma espécie de talão de pedidos, né? Ou um pedido ou orçamento, tanto faz. Desde já eu quero te pedir que se você gostou já dessa ideia, se esse vídeo se mostra a ser útil pra você, que você clique aqui em gostei já agora no início, porque assim você me ajuda na divulgação desse vídeo e também confira a sua inscrição aqui embaixo, tá bom? Pra me ajudar a chegar nos 30 mil inscritos. Se alguém tá esperando que aqui seja um tutorial bem simples ou rápido, não vai ser, tá? Eu gosto muito de explicar as coisas, detalhar um pouco mais, então às vezes acaba demorando um pouquinho mais. Pode ser rápido? Pode. Mas eu prefiro detalhar algumas coisas, eu acho que é mais interessante assim. Então se você tem pressa e tudo mais, talvez esse vídeo não seja pra você, beleza? Então eu tô com o meu CorelDRAW aberto aqui, você pode fazer, reproduzir o que eu vou fazer aqui agora em qualquer outra versão do Corel, não tem nenhum problema, tá? Vou usar aqui o atalho CTRL N e vou dar um OK. Lembrando que eu vou criar esse talão de pedidos, esse bloco de pedidos, na verdade no tamanho de 10x15. Então eu vou vir aqui na unidade de medidas e vou mudar de milímetros para centímetros. Ah, eu preciso fazer isso? Não, não é necessário. Eu só tô colocando isso aqui pra ficar mais fácil aí pra vocês entenderem. Então aqui na largura eu vou colocar 15 e na altura eu vou colocar 10. Por quê? Porque esse talão de pedidos, ele vai ser feito na horizontal, ou seja, no modo paisagem. E aqui a gente vai fazer o seguinte, olha, eu vou dar dois cliques aqui na ferramenta retângulo e vou pegar esse retângulo que se forma ao redor do documento e vou achatar ele ali, deixar mais ou menos ali em cima. E aí você percebe que ele que tá com 0,7, deixa eu até digitar isso ali, 0,7, tá? Vai ser só uma faixazinha bem aqui no topo. E por que a gente fez isso aqui? Porque aqui é onde vai a cola, tá? Onde vai a cola, o grampo, enfim, o que você for usar. Depois eu vou até mostrar esse talão pra vocês, prontinho, tá? Eu vou imprimir lá na loja, vou usar um grampeador um pouco mais resistente, né, pra 100 folhas. Vou mostrar pra você a produção. Então essa aqui é a primeira parte do vídeo, que é a parte da criação. Então vamos lá, aqui eu vou colocar um tom de, sei lá, 50% de preto. Vamos botar aqui, ó, 50% de preto, vou remover o contorno. Pode ser. Vou dar dois cliques aqui na borda da página, tá? Ele vai abrir as opções do documento, vou marcar linhas guias, predefinições, predefinições definidas pelo usuário. E aqui eu marco margens. E nesse caso que a gente tá usando a unidade de medidas em centímetros, eu vou usar aqui 0,3 em cima e 0,3 aqui embaixo e vou manter marcado a opção de espelhar margem. Então aqui a gente vai dar um ok e agora a gente cria uma margem de 3 milímetros, tá? Uma margem de segurança de 3 milímetros pra poder a gente se basear e entender até onde a gente pode ir aqui nessa criação. E agora a gente vai montar toda a estrutura desse talão de pedidos e só depois é que a gente vai colocar as informações, tá? Então como é que isso funciona? Eu vou pegar aqui novamente a ferramenta de retângulo e vou criar um retângulo mais ou menos aqui, ó. Deixa eu só marcar isso aqui em cima, alinhar a, vou marcar todas essas opções pra poder ficar mais fácil aqui. Pronto, vou criar aqui um retângulo mais ou menos desse tamanho. Vou chegar um pouco mais pra cima, acho que pode ser mais ou menos até aqui, ó. E aqui dentro eu também vou encolher um pouco mais. Pronto, deixar desse jeito aí. Vou pegar minha ferramenta forma e vou clicar e arrastar aqui, ó. Pra criar ali um canto arredondado, né? Cantos arredondados aqui. E aqui a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Eu vou fazer uma cópia desse objeto aqui, ó. Mais ou menos até aqui. Vou pegar o outro e vou arrastar pra cá. Vamos deixar mais ou menos aqui assim. O que isso aqui significa? O que é isso? Isso aqui é onde vai ficar as informações da sua empresa. Então, o título vai ser as informações da sua empresa. Então, CNPJ, endereço da sua empresa, telefone, logotipo. Tudo isso a gente vai dar um jeito de pôr aqui em cima. Então, a gente montou essa estrutura aqui. Vamos chegar um pouquinho mais pra cima ainda. Como é um talão deitado, né? Um talão na horizontal. Ele não vai ter muitas informações aqui embaixo. Vou pegar esse aqui. Vou fazer uma cópia dele aqui pra baixo. Mais ou menos até aqui. Deixa eu arrastar um pouquinho pra cima. E vou aumentar até aqui assim, ó. Pronto. Vamos deixar até ali. Aqui é onde vai as informações do seu cliente. Então, aqui é onde a gente coloca nome, endereço, telefone, bairro. Enfim, essas opções a gente coloca aqui, tá? Também vou chegar um pouquinho pra cima. Não precisa estar tão separado desse jeito. Vamos chegar mais ou menos ali. Vamos fazer uma cópia disso aqui pra baixo. Vamos deixar mais ou menos até aqui, ó. Vamos separar aqui, né? Muito bem. O que é que a gente vai fazer aqui agora? Vou pegar aqui a minha ferramenta de linha de dois pontos. Vou traçar uma linha mais ou menos daqui, ó. Deixa eu chegar um pouquinho mais pra baixo. Muito bem. Até aqui tá bom. Vou pegar aqui agora a ferramenta de preenchimento inteligente, né? Clica e segura aqui em gradiente. Pega aqui preenchimento inteligente e dá um clique aqui. Essa linha aqui agora a gente vai deletar, tá? Porque o nosso objeto ali a gente já criou. Vou pintar isso aqui com cinza 50% também. Remover o contorno. Vou pegar esse contorno aqui de baixo e vou usar o atalho Shift Page Up pra trazer ele aqui pra cima de tudo. Beleza. Então aqui agora a gente vai dividir as informações. Vamos pegar aqui novamente a ferramenta de linha de dois pontos. Então aqui a gente vai fazer uma linha. Segura a tecla Ctrl, clica e arrasta. Vamos duplicar essa linha mais ou menos a essa distância aqui, ó. E vamos pegar as duas, segurando a tecla Shift e arrastar pro outro lado também. E fazer aqui uma cópia. Deixa eu só dividir o espaço legal aqui. Pronto. Deixa eu diminuir essa parte da descrição aqui, né? Acho que tá muito grande. Vou deixar mais ou menos com esse espaço aí, ó. Vai ficar mais ou menos, né? Ficar legalzinho. Muito bem. As informações que a gente tem que usar aqui agora é a seguinte. Deixa eu pintar isso aqui com preto. Bom, aqui a gente vai pegar unidade, tá? Vamos digitar tudo em caixa alta mesmo. Vou digitar ali só o N e I. Vamos diminuir aqui. Pintar aqui com branco. Nesse caso não importa se é RGB, se é CMYK, né? Pintar aqui de branco. Diminuir um pouquinho mais, ó. Posicionar aqui. Vamos fazer uma cópia aqui pro lado. Vamos colocar quantidade. Vou botar aqui só assim mesmo, ó. Quantidade. Vamos afastar um pouquinho mais aqui pra não ficar tão junto. Pronto. Quantidade. Aqui a gente vai colocar a descrição, né? Aqui no meio, geralmente é aqui. Então... Descrição. Vou botar aqui do produto. Vamos segurar a tecla SHIFT e dar um clique aqui, ó. Na tarja preta. E apertar a letra C pra poder centralizar. Muito bem. Vou fazer uma cópia desses dois aqui. Vou arrastar aqui pro outro lado. A gente pode colocar aqui valor unitário, né? Então, vou botar V.L ou V.U, né? Valor unitário. Você pode escrever o nome completo também, tá? Se você quiser. E aqui eu vou colocar total. Tá? Vamos corrigir ali. Total. Beleza. Deixa eu só pegar isso aqui tudo, ó. Acho que a fonte tá muito grande. Não precisa estar desse jeito aí. Vamos diminuir mais um pouquinho. Vamos corrigir aqui o espaçamento, né? Tudo direitinho. Pra tirar o nome total ali mais da borda. Muito bem. Parece que aqui tá legal. Vamos agora pegar aqui algumas linhas, né? Pra gente colocar aqui embaixo. Aqui não vai ter muita descrição. Vou pegar aqui a ferramenta linha de dois pontos. Segurar a tecla CTRL. E arrastar aqui até o outro lado. Vamos clicar, segurar e arrastar. Antes de soltar o primeiro clique. Clica com o botão direito do mouse. Ele faz uma cópia. A gente usa o atalho CTRL R pra repetir essas ações. Controlar aqui o espaçamento um pouquinho, né? Deixa eu abaixar aqui um pouco mais. Pronto. Desse jeito aqui, ó. A gente tem já a estrutura, né? Do nosso talão de pedidos. Aí você pergunta, e pra que esse espaço aqui embaixo? Geralmente esse espaço aqui, a gente deixa algum tipo de observação. Vou até pegar uma cópia desse objeto lá de cima. E vou deixar aqui como se fossem algumas observações, tá? Então eu vou pegar aqui esse nome e descrição do produto. Vou fazer uma cópia dele aqui pra baixo. Pintar de preto. E vou botar aqui observações. Seguro a tecla SHIFT aqui, ó. Com o nome observações selecionado. Dou um clique nesse quadrado aqui de baixo. Aperto a letra C pra poder centralizar. A gente poderia colocar algumas linhas aqui. Eu já poderia deixar algumas observações escritas mesmo. Alguma coisa já é editada aqui mesmo no computador. Ou você pode também, simplesmente, copiar algumas linhas aqui, né? E colocar aqui embaixo. Não tem problema não. Aí fica a seu critério. Vamos colocar aqui algumas. Acho que aqui tá bom, né? Vamos selecionar aqui tudo. Dá um CTRL G pra agrupar. Segura a tecla SHIFT. Clica aqui no objeto de trás. E aperta a letra C e a letra E. Pronto. Vai ficar centralizadinho. A gente pode diminuir, né? As bordas. Se a gente quiser aqui, ó. Pra não ficar encostando ali nas margens. Fica mais detalhado, né? Fica bem melhor. Chega aqui um pouco mais pra cima. Beleza. Então, aqui a gente tem um talão de pedido simples, mas funcional. Vamos seguir aqui. Poderia colocar isso aqui em cima também, ó. Se eu quiser, deixa eu afastar isso aqui. Posso chegar isso aqui pra cima. Posso pegar aqui umas das linhas, ó. Pegar aqui essa linha. Vou arrastar ela pra aqui, mais ou menos. Pego a ferramenta de preenchimento inteligente e dou um clique aqui. Só pra poder a gente criar também o mesmo padrão, né? Pinto de preto. Removo o contorno. Pronto. Nome e observações. Eu vou colocar ali pintado de branco. Trazer aqui pra cima. Beleza. Só pra poder ficar tudo igualzinho. Muito bem. Aqui a gente vai colocar o seguinte. Eu vou fazer uma cópia aqui pra cima. Vamos colocar aqui nome. Tá? Dois pontos aqui. Vamos colocar aqui endereço. Aqui embaixo a gente vai colocar... Pode ser a data, né? Vamos colocar aqui a data do pedido. Nessa mesma linha do nome, a gente vai... Deixa eu fazer uma cópia aqui pro outro lado. A gente vai colocar aqui telefone, né? Que seria aqui o tel. Aqui embaixo, na mesma linha de endereço, podemos colocar bairro ou cidade, né? Vamos colocar aqui bairro. Depende da empresa. Aqui na data, a gente vai colocar... Vamos colocar entrega, né? Vamos colocar aqui data de entrega. Vamos pegar aqui a ferramenta de linha de dois pontos agora. Vamos traçar uma linha aqui, ó. Pronto. Vou selecionar tudo aqui. Vou dar um CTRL G. Segurar a tecla SHIFT. Clicar aqui no quadrado de baixo. Aperta a letra C. Posso deixar ali no centro se eu quiser. Se não, eu posso deixar alinhado pela direita mesmo e colocar mais alguma informação aqui. Então, vamos supor que aqui tivesse o nome da empresa. Deixa eu pegar aqui algum arquivo meu. Então, eu vou pegar aqui esse nome da minha loja aqui. Dar um CTRL V aqui dentro. Vou diminuir. Como isso aqui vai ser tudo em preto e branco, né? Vai ser tons de preto e branco. Vou pintar tudo de preto ali. Um exemplo ali. Vamos supor que isso aí fosse o CNPJ. Aqui do lado, você pode colocar se é uma questão de pedido ou de orçamento. Vou fazer uma cópia aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, orçamento. Só para você saber a que se refere esse recibo, né? Se é um pedido mesmo ou se foi só um orçamento. Então, eu gosto de colocar isso aqui. Acho que é bem interessante que você já tenha uma base. Deixa eu apertar a tecla F10 aqui. Vou aumentar aqui o espaçamento. Pronto. Vou aumentar aqui. Vou pegar a ferramenta de retângulo. Criar um retângulo aqui. Vou dar um CTRL K para poder separar aqui os textos, as palavras. E vou alinhar esse retângulo aqui com outro. Quadrado, né? Na verdade. Fazer uma cópia aqui para baixo. Alinhar também. E ali a gente marca, né? Se é um orçamento, se é uma finalização de um pedido. Pronto. De forma simples, né? A gente tem um recibo já criado. Você poderia criar isso em qualquer tamanho seguindo essa mesma lógica, né? Se você quisesse. E se você achar que precisa, né? De mais informações como número do pedido, número da nota, enfim. Você vai acrescentando. Até porque sobrou até um espaçozinho aqui. Você pode colocar ali sem problema nenhum. E aí fica o seu critério. Fica dependendo, né? Na verdade, da necessidade que você tem. Se é uma coisa rápida ali só para conferência. Desse jeito já te serve sem problema nenhum. E se vocês gostaram desse vídeo, eu quero pedir que você clique aqui embaixo em gostei. É importantíssimo para ajudar na divulgação do canal. Confira a sua inscrição aqui, tá bom? Se você já é inscrito ou se você se inscreveu por algum motivo, o YouTube remove as inscrições. É importante que você se inscreva novamente para ajudar a gente a atingir a nossa meta de 30 mil inscritos. Beleza? E por hoje era isso. A gente se vê no próximo vídeo.